Tenho que falar com você sobre a calça. Chega aqui perto, então. Não posso. Não quero me contaminar com a sua idiotice. Qual o problema da calça? Cara, parece que um gnomo tá te carregando nos ombros. Olha quem fala. Já viu as suas sandálias? Parece até que vai começar a andar na água. Você parece que amassou todo o seu sistema digestivo. Você parece um turista visigodo. Você parece que tá usando meia fantasia de cavalo. Ei, você parece isso. Gumball, só um cara pode me julgar. Leslie! Se existisse polícia da moda, ele seria o xerife da cidade. Só que mais fabuloso. Tá apontando pra aquele acordeão quebrado numa pilha de lixo? Desculpa, é difícil saber se é ele mesmo na fase de alta moda. Ah, faz sentido. Onde que ele tá? Tô pensando aqui agora. Eu não vejo as semanas. Pera, o que é isso? Hum, pétalas. Ah, é uma pista! Como assim? Pensa nisso. Pétalas ficam aonde no miolo? E o que tem o miolo? Pão. Quem come pão? Todo mundo. Menos pessoas que não comem glúten. Quem não come glúten? Pessoas com dietas ridículas. Que pessoas seguem dietinhas da moda? Drama queens. E quem é drama queen? Atores. E o que os atores fazem na vida são garçons na indústria alimentícia. E onde eles mentem que não trabalham com comida? Nos camarins deles. Ah, acertou. Falou como se fosse surpresa. Cara, ajuda a gente a decidir qual visual é pior. Respondeu. Cara, o que pelo amor da minha mamãe houve com a sua cara? Ah, minha beleza. Está mochando. Não está tão ruim. Apertando os olhos. Não, não, ainda está ruim. Mas e se eu? Não, esse também não ficou legal. Mas e se eu? Viu? Agora melhorou. Olha, relaxa. A beleza é encontrada no seu interior. Na personalidade. Pessoas bonitas não precisam de personalidade. Personalidades foram inventadas por pessoas feias para compensar o que elas não têm do lado de fora. Mas você não é bonito se não for você mesmo. Mas todo mundo que é feio se esconde. Por isso que eu estou escondido. Relaxa. Te deixamos bonito de novo. Obrigado. Desculpa. É que a sua cara... Vamos começar com os acessórios. Com sorte, eles distraem de... todo o resto. Por isso você anda com o Garvin o tempo todo? Olha, se você é bonita e fala uma coisa ruim, acham você metido. Mas com uma cara dessas, te acham um mendigo. Anda logo, assessoriza. Parece que a árvore feia e a árvore de Natal tiveram um filho e deixaram ele se vestir sozinho. Mas aí, já deu uma boa melhorada. Viu? Está sem palavras. Nossa, desmaiou de felicidade. Agora está tendo espasmos de satisfação. Leslie, tem algum problema? Não consigo fazer fotossíntese. É quando você manda suas fotos para a nuvem ou... Preciso respirar. Rápido, primeiro jogou. Tá bom. É muito feio. Quem mandou você parar? Não, 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 não. Beleza, você conhece o efeito de líder de torcida, né? O que é isso? É um tipo de ilusão de ótica. Quando garotas andam em grupo, parecem mais bonitas. Pai, minha porfaça! Vai, vamos tentar. Oi, Benny. Oi. Como estamos? Estão fazendo o efeito líder de torcida, né? Sim. Desculpa, mas com meninos é o oposto. Chamamos de efeito fraternidade. Ficam parecendo saqueadores medievais tarados. Você ainda me amaria se eu fosse assim. Claro, você ainda seria o solzinho da minha vida. Impossível viver sem. Mas machucaria os olhos só de olhar pra você. E agora? Bem melhor. Mas e a minha cara? É aquilo. Sabe quando um filme lança e você pensa? A sequência não tem como ser pior. E acaba sendo? Então, já tá no décimo filme. Como isso é possível? Tá até mais feio que um segundo atrás. Verdade. A situação tá cada vez pior. Você pode tentar se acostumar. Como assim? Assim, tipo o vovô Louie. Ele nunca deixou a idade dele atrapalhar na hora de ficar pelado na aula de pintura. E ele não liga se o professor envergonha ele dizendo que não precisa ficar pelado, se é ele quem tá desenhando. Verdade. Se você tem, mostra. Acho que você mostrou até demais. Ai, socorro, minhas olhos, minhas olhos.